Eu nunca, nunca, nunca. Ela me deu a cola quando ela me deu. Amanda, bem-vindo de volta à luta da luta da luta da luta. Primeira luta da luta da luta da luta da luta da luta da UFC. O que está se passando na sua mente agora com essa luta da luta da luta? Isso se sente diferente em relação a muitas outras luta da luta da luta? É muito importante. Todas as lutas que eu fiz, eu fiz imaginando estando com a campeã. Então, para mim, está tranquilo. Estou com a minha cabeça boa. Estou bem, estou forte e focado para trazer esse trabalho. Em todos os tempos que eu tive, eu sempre imaginava que eu estava luta de um campeão. Então, eu estou em um bom lugar. Minhas mãos estão em um bom lugar. E eu estou pronto para trazer um campeão. Esse é um campeão muito interessante, em muitas maneiras. E com o evento principal com tanto calor. Parece que essa luta está voando sob o radar. Você também percebeu isso? E você, como o campeão, está voando sob o radar? É um casamento muito bacana. É uma luta que promete muito. Mas, por conta do fato do evento principal ser tão estelar e tão espetacular, as pessoas estão pagando tanta atenção para ele, a intenção da participação é que, e hoje eu gostaria de saber de você, você acha que o pessoal não está se tocando? Porque realmente a luta que vem antes do principal é brava? E você acha que isso tem afetamento com quem está desafiando? Você acha que estão se estimando, assim, o que essa luta pode trazer para a gente? Ah, com certeza. O público pode não estar falando agora, mas com certeza nossa luta vai ser luta da noite. Vai ser uma guerra e vai ser histórica. Certo. E, sabe, as pessoas não estão falando sobre isso agora, mas eles vão falar sobre isso depois. Porque isso vai ser uma guerra e vai ser histórica. Jean parece muito bom, especialmente na sua última luta com Carla, para regalar o título. A gente acha que ela está peatando agora, que ela está na prática da sua carreira. Você concorda com isso? Você ficou impressionante com o que ela está sendo capaz de fazer esses últimos dois pontos? A Jean-Willie vem muito forte, especialmente na última luta dela com a Carla Sparsa. E muita gente fala que ela chegou naquele topo da carreira, no ápice da carreira dela. Ela vem fortíssima. Assim que você vê ela, no topo da carreira, do melhor ou da mesma forma que ela vem, e trazendo um desafio para você. Com certeza a Willie é uma tata completa. É forte, mas eu me sinto muito mais forte. E eu vou mostrar, sábado, que é nova pra pinha da categoria. Um, provavelmente, a Willie vem muito forte. Um atleta completo, um atleta muito forte. Mas eu quero mostrar que eu sou mais forte. E, no sábado, eu vou mostrar quem é mais forte na divisão. Se você puder chegar assim, e você conseguir fazer o trabalho feito, Dana White wraps esse título ao seu círculo no sábado, o que vai ser esse momento para você? Você se permitiu para imaginar o que isso vai ser? Você ganha no sábado, o Dana chegar lá em cima, coloca o cintrão em volta da sua cintura, o cintrão é teu, você é campeão. Você se permitiu visualizar esse momento. E o que passa na sua cabeça em relação a isso? Como é que seria esse momento? É só o que eu vejo na minha cabeça. Eu subo na minha cintura. Eu subo na minha cintura. Eu subo na minha cintura. Eu subo na minha família, o meu time, o Brasil. Eu subo na minha cintura. Eu subo na minha cintura. E a minha cintura, o meu time, o meu time, o Brasil. Então, essa é a única coisa que eu acho. E a última coisa para mim, você e o Jean estarão colocando a mesa para o evento principal entre Aljo e Sterling e o Sean O'Malley. Estou curioso para entender suas pensões sobre quem você acha que ganha essa luta. Você acha que é Aljo ou o Sean? Eu tinha uma pergunta. Ele é, vocês vão colocar fogo na linha para a próxima luta. E vão deixar o pessoal prontinho para uma luta entre Aljo e Sterling e Sean O'Malley. É curioso para saber se você tem um golpiste na luta do evento principal? Ahm... Gostei. Acredito que ele é. Sterling, eu acredito. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Quando falamos sobre a divisão agora, Muitas pessoas falam sobre o Wei Li enfrentando o Yan Shenan para uma matcha China-China. Eles falam sobre a defesa de Tatiana Suarez. Muitas pessoas falam sobre você. Você acha que, além de uma luta que você não luta, você especificamente está luta e que isso vai te ajudar a te ajudar o mundo? É... Voltando um pouco e dando mais ênfase naquela parte da pergunta dele anterior. Muita gente fala, realmente, fala da Wei Li por ela, que é o que ela tem feito. Fala de lutar contra a China-China. Fala da Tatiana Suarez que ela tem invicta. Fala de todo esse tipo de casamento de luta e não fala de você. E você acha que realmente o pessoal não está prestando atenção. E isso dá mais motivação e dá mais ganha para você chocar o mundo no sábado? Com certeza. Quanto mais eles me esquecem, mais eu fico motivada. E mais eu estou preparada para ganhar esse título. E aí, sábado, eles vão se dar conta de quem é a Moda Lemos. Um... Certo, eles são. Um... 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 Mas sabendo que eu vou disputar o cinturão e vou ser a campeã da categoria me faz ver que tudo o que eu passei lá atrás, todo o sofrimento, todos os perrengues que eu passei valeu a pena. E aí eu vou ter história pra contar. A história da minha vida, tudo que eu passei, é como um filme. Isso me faz dias para me passar por tudo, mas eu vou contar a toda a história. Mas o fato de que eu estou aqui, o fato de que eu estou aqui, o fato de que eu estou a ser campeã, me faz ver que tudo é worth isso e que eu tenho muitas histórias para contar. E a minha última pergunta, quando a gente desligar os eventos, é um desligado desligado. Normalmente as pessoas falam sobre o Sterling Graveling vs O'Malley Striking. Mas nesse caso, ambos são conhecidas como o Striking e o Graveling. Então, ela vê uma área em que ela diz que eu tenho que desligar o cinturão, ou que eu tenho que desligar o cinturão, ou que eu tenho que desligar o cinturão, ou que eu tenho que desligar o cinturão? Gente, uma pergunta. Quando a gente olha para o evento principal, a gente sabe que existe uma característica marcante de cada um dos lutadores e uma vantagem. A gente tem o wrestling do Sterling e a gente tem a trocação do O'Malley. No caso de vocês, vocês são boas na trocação e vocês são boas no chão. Você vê vantagem em algum aspecto dessa luta, mais do que elas fossem não? É, para mim, a minha vantagem é essa? Eu tenho vantagem em todas as áreas. Eu estou vindo para essa luta bem completa, bem focada e bem mais forte. Uma luta diferente de todas as outras lutas. Então, eu acredito que isso vai ser fundamental para eu ganhar o cinturão. Ser diferente, você diz. Sim, ser diferente. Eu só queria falar sobre isso. Eu acredito que eu tenho advantages across the board em todas as áreas. E eu acho que você vai ser diferente da Amanda que você tem no passado. E eu acho que é minha vantagem. E eu acho que você vai ser diferente da você? Ela disse, sim, é diferente. Você vai ser diferente da o que eu fiz no passado. Over aqui, Amanda. Então, mesmo sendo uma fight night e não uma pay-per-view, pode São Paulo guard em novembro 4 de novembro, pode ser uma defesa de primeira defesa de título? Ou, pelo menos, você estará naquela guarda para uma luta? Mesmo sendo uma fight night, 4 de novembro, São Paulo, você ganha título aqui. É uma defesa potencial do cinturão? Eu estou no oficina para trabalhar. Eu quero trabalhar. Então, se eu estiver bem, se eu não me lesionar, com certeza eu vou querer voltar logo. Eu não vou querer, como outros fazem, ligar no cinturão e deixo guardado. Um tempão, deixo da categoria parada. Comigo não. Comigo é só marcar que eu estou dentro. Eu estou no UFC para trabalhar. Eu ganho esta fight. Eu estou me sentindo bem. Eu não estou me injurem em nenhuma maneira. Eu estou me ready para ir. O que eu tenho que fazer é me dizer o que eu estou fazendo. Eu quero ser uma pessoa que está ativa. Eu quero continuar com essa fórmula nessa. Eu quero continuar com a fórmula. Eu quero continuar com essa fórmula. Eu quero mais poder ficar lá. E ou seja, eu quero seguir o que está a fórmula, você pode voltar a fazer uma fórmula. Minha última pergunta é só pelo fato de que você está agora mudando pelo cinturão e passando por essa experiência, qual é a tua visão do fato de que a Nogocinária Mimas mudou a categoria agora, está em outra divisão e você acha que essa é uma luta que você poderia repetir também? Com certeza, eu me imaginei lutando com todas da categoria, com ela também, eu sempre sabia que ia passar por todas, imaginei que fosse passar por todas, ela era uma luta que eu esperava, que eu queria, acho que também seria um casamento bom, mas ela provavelmente foi o cinturão, foi a campeã e ela mudou para a categoria de cima, porque eu acredito que ela passa também, e é isso. Amanda, aqui. Bem-vindo. Bem-vindo para o dia. Bom, considerando que você está lutando uma das mais importantes pessoas da divisão, Xang, ela foi muito bem, ela tem muitas finições antes da final do final. Você, sendo você uma ótima finição, você também fez muitas das minhas de todas as minhas de final do final, você enviou isso como um todo-o-brão de começar, ou você acha que o mais 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 o 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 mais? Você enfrentando uma joinha que sempre é agressiva, que vai para frente, que finaliza muita luta, você sendo uma pessoa agressiva, também que faz a mesma coisa, que finaliza muita luta, você vê essa luta sendo uma briga, porrada mesmo, ou você acha que as suas chances de ganhar essa luta melhoram à medida que essa luta vai progredindo e vai se delongando mais? Eu acredito que a parte de trocação vai ser inevitável, pelas duas ser agressiva, mas eu acredito que vai, no decorrer da luta, vai se desenvolver outras áreas, e eu acredito que vai ser uma luta completa, muito dinâmica, semi-baixa de trocação, e eu acredito que seja assim. Eu acredito que, tipo, caindo é inevitável, porque da sua estilo de disputa, muitos dois dois revolver, que vão ser uma equipe que vão ser agressiva, Eu acho que provavelmente, em um ponto, vão ter um caminho de perdão, e vão ter feitas e alguns outros dois. Eu acho que é um jogo completo e você vai ver o meu amor, vai ver o meu amor, vai ver o meu amor e vai ver o meu amor. E é como eu acho que o futebol vai acontecer. Manda, você falou sobre sua carreira e sua vida como um filme, como um filme. Então, considerando que, provavelmente, a maior futebol de mulheres é também um atleta brasileiro, também chamado Fernando Nunes. Você se vê, se você ganha esta futebol, ter uma chance de ganhar uma carreira tão grande e histórica como o Hersey? Mas o Maratletas da História acaba de se aposentar. Também se chama Luan. Você acha que você também tem chance de seguir esse espaço, continuando, fazer o que você está fazendo? De ser tão histórica e ter uma carreira tão histórica quanto a dela? Com certeza eu treino para isso e eu me vejo assim. Se eu não me visse em um patamar maior, no ápice da minha carreira, eu nem estaria treinando. Então, eu treino e eu luto para ser a melhor, sempre. Eu treino para isso. Se eu não me vejo em um nível de carreira, eu não estaria treinando. Eu vejo em um nível de carreira. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.